Bom, meus queridos amigos, voltamos aqui no canal com Jurassic World, o jogo. Deixa eu ver aqui o nosso híbrido que eu coloquei pra, né, criar nosso superassauro que vai pro nível 30. Cara, lindo demais, meu. Vamos colocar aqui 70, mais 1h59 restante aí pra gente poder criar esse novo dinossauro. Deixa eu colocar aqui também pra, né, criar aqui. Criar não, né, pra gente poder fazer a colheita de alimento aqui pros nossos dinos. E eu queria falar pra vocês que temos alguns dinos novos. Dinos, não dinos, cenozoicos, não cenozoicos, aquáticos, anfíbios. Temos, né, itens novos aqui no nosso, no nosso, nosso parque dos dinossauros. Deixa eu dar uma olhada, só mostrar pra vocês, rapidão, calma. Vamos lá, aqui, cara, começou por aqui, já começou aqui. Eu não sei se vocês lembram, a gente tinha essa criatura aqui no fator 1, né, ela tava no nível máximo de 10. Eu tinha dois dele, eu consegui fundir os dois, agora a gente já tem um enossauro nível 11, tá? O bichão tá muito forte, cara. Olha isso daqui, ele tem 1.848 de vida e 473 de ataque. Cara, isso é muito dano, mano. O ruim é que ele gasta bastante, né, ele come bastante pra poder subir de nível, né? 76.375 é muito alimento, tá, cara? É bastante, na verdade, é demais. Aqui, daqui a pouco a gente vê os eventos já. É, qual o outro dinossauro? Acho que, se eu não me engano, tem, não sei se é Cenozoico. Não, Cenozoico não é não. Eu sei que eu tenho várias criaturas novas aqui que eu acabei pegando, coletando e colocando aqui no nosso mapa. É, pegamos o nosso Tiranossauro Rex geração 2. Eu já criei, já coloquei ele bonitinho aí. Eu encubei, né, de novo o nosso Tiranossauro Rex. Ele já tá nível 26. Esse daqui a gente já conseguiu bater ele nível máximo, então tá tranquilo. Eu só realmente coloquei, tô transformando ele de novo pro nível que a gente precisa pra, talvez, criar mais um em Dominos Rex pra fundir com o que a gente já tem. Esse daqui é um dinuo novo também que eu tenho no nosso mapa, né, porque eu acabei pegando também. É o Tuojingossauro, mano, Tuojingossauro. Ele tava nível, né, 10 no máximo, criatura número 1, fatos da criatura 1. Ela tava na primeira forma da evolução dela, a gente colocou na segunda forma. Tem a 3 e a 4 ainda pra gente poder evoluir, tá? É uma criatura comum, só que como a gente não tem pra poder comprar ou de uma forma mais fácil de conseguir, só dá pra pegar por evento mesmo, tá? O Velociraptor, eu acho que eu cheguei a mostrar pra vocês, vídeos anteriores, né? Esse daqui também a gente já conseguiu colocar o nível máximo, não tá mostrando aqui, mas a gente já colocou o nível máximo pra gente criar Indominus Rex, né? Eu já tenho Indominus Rex e eu criei por hibridização, tá? Eu não cheguei a comprar a Indominus, apenas, só criei por híbrido mesmo, beleza? Tem outros magníficas, outras magníficas criaturas no caso aqui, deixa eu ver. Esse daqui, o Nayasauro, não, mas esse daqui vocês já estavam ligados que eu tinha. Esse Velociraptor também, eu já tinha, eu não lembro, eu só tô... Esse tiozão aqui, Stegossauro, também pegamos o Stegossauro, colocamos o nosso campo aqui, a gente colocou o nosso mapa maravilhoso, ó, bonitinho, então vamos fazer um carinho nele aqui, ó, bonitinho. Também não tem como comprar, é só por evento. Esse daqui foi lançamento pra mim, cara, Coritossauros. Eu nunca tive ele, primeira vez que eu peguei esse dinossauro aqui, cara, herbívoro, ó. Nossa, o híbrido dele é muito viajado, pra falar pra ser sincero. Ele não tem híbrido, é só a evolução dele, ele é um raro, né, tipo, não é um super raro. E é isso, cara, temos esse daqui, e deixa eu ver se tem mais algo. Ou o Parasaurofo, Parasaurofo, sei lá, cara. Esse daqui também é mais uma aquisição para o nosso mapa, nosso parking, né. O híbrido dele, que é o Bonitossauro, já tem o nível 40, só falta realmente esse Parasauro aqui, tá. Só que ele, pra gente poder fazer o híbrido, né, não temos como só fazer o mesmo evento especial pra poder pegar ele. Beleza? Que é o padrão, né, cara. A gente acaba que a maioria dos dinossauro que a gente tem aqui são por evento, pra gente poder liberar. Caso não faça, a gente não libera, né. Deixa eu ver qual... Ah, esse daqui também é um novo, ó. Vamos colocar ele no nosso mapa. O mapa, novo não, né, a gente já tem, deixa eu ver, um de nível 20, é, de nível 20. Esse daqui, no caso, a gente não vai conseguir colocar, é, fazer uma evolução a mais, né, porque esse daqui de nível 20, eu tenho um de nível 20. Oh, esse é o de nível 10, eu tenho um de nível 20. A gente precisa de mais um de nível 10 pra bater 20 com 20 e depois 20 com 30 pra poder criar a nova evolução dessa espécie, no caso, né. E, deixa eu ver aqui, ah, também tem outro... Mano, eu tenho muito dino pra incubar, cara. Vamos incubar esse daqui e que seja feliz. Deixa eu ver se tem algum dino pra gente trocar aqui também. Deram uma dica pra gente, cara, pra focar bastante aqui. Tem várias coisas legais que a gente consegue por aqui, tá? Por aqui, no caso, né, e só dessa forma. Ah, moedas, acho que a gente não precisa de moedas, não. Deixa assim essa quantia mesmo. Eu tenho que ficar farmando, mano, essas partes aqui que ficam meio complicadas da gente pegar. Tem que ficar clicando aqui, feito louco, pra gente conseguir pegar as moedinhas. E, se você ainda não está no nosso grupo do Discord, tá? Ele tá aqui no primeiro link da descrição, no caso, né. É só você clicar lá que você já cai dentro do nosso grupo e eu aviso sempre lá quando tem vídeo novo aqui no canal. Beleza? Bom, vamos lá, cara. Sem muita delonga, vamos ver as batalhas aqui. Eu sei que tá tendo evento do Jurassic Park, né. Tá tendo evento dos dinossauros do Jurassic Park. Se eu não me engano, é, não sou louco. Tá aqui, ó. Opa! O T-Rex fugiu e o Raptor a spray. Temos aqui também onda aquática e temos também o confronto de raridades. Que aqui, se eu não me engano, é só lendário, né, cara. Aqui é só lendário, ó. Bonitinho, só lendário. Tem vários dinossos, na verdade, aqui que eu... Eu tenho alguns, outros eu não tenho. Mas, antes de tudo, eu vou fazer esse daqui, cara. O T-Rex fugiu. Caraca! Eu já ia falar, não, vai ser tranquilo. Caraca, mano, é só tirar o anossauro de primeira já. Pera aí, eu vou colocar os nossos dois aquáticos e mais um, né. Só tenho esses também, aquáticos. Aquáticos não. É, anfíbios, né, no caso. Beleza, vamos lá. Todos são carnívoros, então eu tenho muita... Muito critério. A gente pode acumular pontos de habilidade pra começar. O cara já vai me desferir um hit aqui. Não, ah, dois. Eu tenho dois pontos. Eu tenho três. Vou dar uns três hits. Não, não levei. Pensei que ia levar, mas não levei, não. Tá, beleza. Agora eu dou dois hits. E um eu acumulo pontos de habilidade. Levei. Boa, atira o anossauro. Eu não tô jogando com muito... É com muita atenção porque é tranquilo. Dessa forma que tá. Vou dar, sei lá, quatro hits. Eu vou acumular um ponto de habilidade. Levamos. Mais um tiranossauro. Agora o próximo. Eu ainda tenho dois aquáticos. Ou, dois anfíbios, né. Então tá tranquilo. É que eu vejo... Eu olho pra... O símbolo da água e eu lembro de aquático. Beleza. Foi mais um. E, infelizmente, o tiranossauro vai pra escucuia, mano. Nosso Postosuchus nível 40. Ele dá muito dano, cara. 3.859 no hit kill, cara. Já era. Foi no hit kill, literalmente. Tomou um hit e morreu. Vamos receber isso daqui. Tá. Aqui é só carnívoro. Provavelmente eu vou... Cara, eu vou dançar muito nisso daqui. Eu vou precisar de recuperar os dinos. Sei lá o que eu vou precisar fazer. Calma. Vamos aqui de novo. Pera aí. Vamos lá de batalha. Eventos. E vamos continuar aqui no nosso... Né. No nosso carnívoro aqui. São dois carnívoros. E eu não tenho nenhum outro aquático. É. Tem um aquático, mas... Vamos pegar esse aquático bonitão. E eu vou pegar também nossa Indominus Rex. E... Cara... E o nosso tiranossauro Rex geração 2. A última batalha provavelmente vai ser a mais tensa. Então eu vou segurar pra manter pra próxima, tá? Eu não vou gastar, tipo, os meus mais fortes, né? Que estão se recuperando. Se der, a gente recupera de alguma forma com o dinheiro. Mas por enquanto eu só vou segurar dessa forma. Já tomei dois hits. Quase me leva. Ia me levar praticamente, né? Mas não levou. Dei três hits. Eu não sei se eu levo. Levei. Boa. Só que o nosso anfíbio, né? Já era, basicamente. Tirando o nosso alho Rex. São dois. Contro... Será que no último vai ser um só? Seria interessante se fosse só um, né? Mas... Ele deu os hits que precisavam. Eu vou... Cara... Eu vou acumular os três hits. Qualquer coisa a gente deixa pro último. O último finaliza. Tá com três pontos de habilidade. Deu os três. Finalizou a nossa Indominus. Só que eu finalizo ele agora, né? Ele não tem defesa. E eu tenho sete pontos de habilidade pra gastar. A gente vai dar os sete hits. Em pontos de ataque aqui, ó. Já era. Levamos outro tiranossal o Rex. 6.514. Caraca, deu dano, hein? Nossa, mas foi dano... Nossa, foi muito dano, mano. Tranquilo. Agora, chegou o momento, né? Chegou o grande... É, momento. Não sei o que eu vou fazer aqui. Eu teria que recuperar, mano. Pelo menos o Postosuchos, velho. Mano, vai ser esse daqui mesmo. É... Porque ele é o melhor, cara, que eu tenho. Não tem, tipo, coisa, não. E eu vou começar com o Piteiro. Eu vou com o Postosuchos. E depois vou com o Acrocanthossauro. Cara, essa batalha vai ter que ser muito na manha. Vai ser... Nossa, vai ter que ser muito na manha, cara. O nosso Piteiro é muito forte, cara. Ele não tá nem no nível macho. Mas ele ainda assim é muito poderoso. Dá pra gente segurar aí um tempo. Tudo bem que ele não tem vantagem, mas ele ainda assim tanca. É... Eu vou usar um de defesa e acumular dois pontos de habilidade. Dois hits. Calma. Tá. Eu vou defender de novo. Com, sei lá, dois... Três pontos e acumular dois pontos de habilidade. Cinco. Se ele me der o cinco, ele não me finaliza. Deu cinco. Não me finalizou. Beleza. Agora eu finalizo esse Tiranossauro. Com dois hits. Eu vou acumular tudo em pontos de habilidade. Pra deixar pro próximo já. Caso ele finalize o nosso Piteiro. Tranquilo. O último... É o mais forte, não? É a mesma coisa. Gastou três? Ele pode ter um de defesa. Só que... Né? Aqui já é outros quinhentos, né, cara? A gente tá composto por Sushos com oito hits. Mas... É... Ele pode ter... Pode ter um de defesa. Eu vou usar três hits. Eu vou acumular... Dois de defesa e três de... Eu nem devia ter acumulado ponto de... É... Defesa, na real. Eu devia ter acumulado tudo em ponto de habilidade. Porque qualquer coisa eu deixo por último e só o sucesso, entendeu? Mas defendi com dois. Ele não consegue... Não, ele consegue finalizar. Se ele me der os quatro... É, finalizou. Ele consegue. Não conseguiu. Caraca, mano. Infelizmente... Você perdeu. Sete hits. Dano. Nossa, 9.286. Daninho, hein? Foi... Foi que foi um dano... Nossa, bruto. Foi um dano alto. Levamos um evento. 50 doletinhas. 345. 345. E o Tiranossauro Rex. Geração 1, cara. Lindo demais. Lindo demais. Lindo. Lindo, maravilhoso. Perfeito, cara. Dino sim. Nossa, sem igual. Essa daqui eu tô fazendo as missões ainda dos anfíbios. Anfíbios, né? No caso. Então, a gente vai ter que esperar um pouco isso daqui. Vou pegar as minhas moedas. Que eu não peguei nenhuma, pra falar a real, né? Na real eu peguei, mas não todas. Deixa eu recolher. Aqui também, boa. Tô com 221. Depois a gente pode dar uma olhada ali nos raptores. Seria interessante se a gente conseguisse concluir. Aqui eu já tenho um Velociraptor. Seria pra ganhar outro desse daqui. Que é o de geração 1. O de geração 2 é bem mais raro, mano. E o de geração 2, se eu não me engano, eu já tenho até pra comp... Não, não tenho, não. Ou tenho. Não, de geração 2 eu não tenho pra comprar, não. É só por evento também. Caraca, mano. Os dinos são bem complicados, mano. Se a gente não faz por evento, a gente não pega de forma alguma. Deixa eu formar. Esse daqui sempre tem... Tem um aqui... Esse. Aí, ó. 126. Esse sempre tem bastante DNA. Eu já sei, né? Depois de um tempo aí tentando... Farmando, eu já até manjo já. Beleza. Coloca aí. Eu tenho um negocinho pra colocar também no campo. Não tenho, não. Esse daqui mesmo. Vamos colocar em qualquer lugar aí. Tá valendo. Rendendo um valor aí já tá bom. Deixa eu ver se a gente consegue fazer alguma troca agora. Acho que... É, não. 44 minutos pra voltar. E por aqui não tem nada, né? Porque a gente possa usar. Eu queria, na real, recuperar os nossos dinos que já usamos, né? Porque agora contra o nosso... Cara, contra o Velociraptor. Cara, contra o Velociraptor, mano. O Carpro Sushos é 80. Aí já complica. Só se eu usar o Posto Sushos. E esses dois aqui. Só se a gente sair assim. Só que é 500 mil, cara. Agora que eu vi. 500 mil. Depois que eu gastei o negócio ali que é 500 mil. Agora que eu percebi. É 500 mil doletinhas pra gente poder fazer essa missão, cara. Você tem um dinheirinho aí. Você também. Você também. Só que vocês não batem 500 mil, né? Mano, a gente farma bastante moedas. Só que, às vezes... Eu fico impressionado, cara. Aqui tem uns dinos aí que não dão quase nada. Não sei por quê. Eu preciso zupar esses daqui pra gente poder farmar e ganhar mais dinheiro com eles. Não. Aqui. Esse eu já peguei. 19 mil, bateu 500. Pronto. É só questão da gente dar uma olhadinha que sempre tem. Sempre tem. Tá, vai ser aquilo lá. Esse, esse. Calma. Esse e esse. Beleza. Vamos lá. Tá, ele tem uma vantagem gigantesca. Nossa, cara. Ele tá no nível 87. Agora que eu vi. Vou pular ponto de habilidade, só. Nível 87. 87. Já finalizou. Me levou. Me levou e nem suou. Tá. Vou ter que dar os três hits, cara. Não acredito. Levei o Velociraptor. O outro é mais forte ainda. Tá com dois hits. Nós tô nos dois. Sabia. Mano. Cara. Se eu der os três hits nele, eu não ganho. Eu vou defender os três pontos. Nem que sei se ele vai atacar. Atacou com os três e perdeu. Graças a Deus. Ainda bem que ele atacou com os três. Não eu que ia perder. Levamos. Boa. Eu jurava que não ia dar ponto. Ainda bem que deu. Pensei que ia ficar faltando ali uma quantidade específica pra gente poder finalizar. Mas não. Leio acabou levando. Boa. Aí relatórios. DNA. Subiu um pouquinho mais. Aqui tá em quatro. Aqui faltam mais duas batalhas pra gente conseguir o Velociraptor, né? O geração um. 100% de chance de conseguir ele. Beleza. Bom, meus queridos. É isso. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a nós. Tchau.